Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Parque Tu. Estamos aqui para falar sobre mecânica de bike em mais uma terça-feira. Hoje é um convidado especial, mas antes de tudo eu vou convidar você para se inscrever no canal e marcar a opção de receber as notificações, beleza? Bom, o nosso convidado especial é o Rodrigo, de Belo Horizonte, instrutor lá da Escola de Belo Horizonte, que está nos prestigiando hoje aqui com a presente, ilustríssima presença do nosso amigo aqui. E aí, galera? Beleza? É até difícil de puxar o saco, né? Não é? Mas é isso aí. Ele não trouxe pão de queijo para a gente dessa vez. Pão de queijo só lá em Minas, hein, gente? Guarda vocês lá. Isso aí. Bom, Rodrigo, a gente tem normalmente as perguntas das pessoas que fizeram entre os dois askibikes da semana passada e hoje. Eu tenho elas aqui na minha frente, eu vou fazer para você, então você fica à vontade de responder aí para quem está nos assistindo, beleza? Ok. Bom, o Lindomar Silva José, ele perguntou o seguinte, correto ou não usar um sistema de uma coroa com 10 velocidades e 12 velocidades? Na verdade, você sempre vai seguir aí, Lindomar, as recomendações do manual do fabricante. No caso aqui com 10 velocidades, tem uma marca aí que não possui, apesar de algumas montadoras aí vender, utilizando com coroa única. Já 12 velocidades, essa mesma marca e outras aí no mercado já utilizam com coroa única ou dupla. Mas sempre olhar a recomendação do fabricante que está no manual. Qual marca? Marca Shimano, no caso, ela não tem o 1.10, né? Ela tem 2.10, que é o Deore, e tem algumas montadoras que estão vendendo a bike, que está no site da montadora e eles estão vendendo ela com coroa única, o que não é recomendado pelo fabricante, né? Que é, no caso, a Shimano. O que isso pode implicar na utilização da bicicleta? Ele não vai obter todo o desempenho da relação, né? Já que o fabricante projetou ela com 2.10, além da perda de garantia, entre outras coisas, né? Beleza. Bom, o Deco, como faz a lubrificação do eixo passante dianteiro? A lubrificação, novamente, batendo nessa tecla aí, é sempre olhar o manual do fabricante. E se o manual do fabricante falar passar graxa, você vai passar graxa. Muitas vezes tem alguns fabricantes que até especificam a marca. Ou se for óleo, óleo. Ou se não é para lubrificar, não vai ser lubrificado. É, acho que normalmente eixo passante, exceto Shimano, utiliza rolamento, né? A gente tem que levar em consideração também o fato de, se for rolamento, se existe a manutenção daquele rolamento ou não. Na maioria das vezes, não, né? É substituição, então não teria que fazer muito. Bom, beleza. Atenas Bike Moto, freio a disco da Shimano, óleo mineral sem trocas de conduíte e olivas. Freio hidráulico não tem conduíte, ele tem mangueira hidráulica. Não sei se vocês podem me dar essa informação, mas quanto devo cobrar para fazer uma sangria? É, na verdade, é difícil. É difícil, porque cada região tem aí o seu custo, etc. Região sul, região nordeste. É muito importante você fazer aí o cálculo do seu custo aí, tanto de aluguel, etc. Quanto de insumos. E depois do valor da mão de obra da sua relação. O que talvez funcione aqui na região de São Paulo não vai funcionar no norte ou talvez não funcione em Minas. Você vai ter que pegar e procurar também saber dos seus concorrentes aí o preço que eles estão aplicando e levantar seus custos para você fazer a formação de valores aí dos seus preços de uma sangria. A gente tem uma parceria, visando essa pergunta que você fez para a gente aqui no Askibike, é uma pergunta corriqueira e rotineira nossa aqui dos alunos em relação ao que se fazer e como se fazer nesse aspecto de cobrança. A gente fez parceria com uma empresa de tecnologia com a Bike Connecta. Uma das funções do software é exatamente essa, calcular o custo da produção dos serviços que vão ser vendidos e comercializados pela loja. Então fica muito mais fácil de você botar em pratos, que é isso que o Rodrigo acabou de responder, usando a ferramenta adequada. Então na parte física a gente utiliza ferramentas da Park Tool, na parte institucional do negócio a gente utiliza o Bike Connecta para fazer uma gestão eficiente de todos os aspectos. Às vezes que eu citei algumas, tem outros vários aí que vão ser diferenciais para a gestão do seu negócio no dia a dia do funcionamento dele, beleza? E lembrando aí, desculpa te interromper, lembrando que o Bike Connecta é a empresa parceira aí da escola, se você entrar no site da escola, na parte de parceiros e downloads e aplicativos, vai ter o link para ir para o Bike Connecta. Ah, pesquisar no Google, www.bikeconnecta.com.br, você já vai encontrar lá. A gente desenvolve os treinamentos para eles, então tem uma série de treinamentos já no YouTube da escola e no YouTube do Bike Connecta que estão disponíveis aí para vocês assistirem e fazer a melhor utilização do sistema, tá bom? E claro, em caso de dúvida, entre em contato com a gente que a gente está à disposição para ajudar. Bom, meu do mecânico, para ser um mecânico, precisa ter curso? Pô, essa pergunta aí é complicada. Na verdade, tem muito mecânico aí que já tem aquela experiência aí. Não, não tem mecânico, tem mecânico. Exato, exato. Mecânico tem curso. Mecânico tem curso, mas eu falo o cara que já vem com a experiência e etc. Mas como em qualquer forma, em qualquer profissão, os cursos é que vão agregar valor ao seu serviço e melhorar a sua técnica. E inclusive em algumas áreas você vai ter que ter um curso, né? E o mecânico não está sendo diferente aí. Tem muita tecnologia agora embarcada nas bicicletas e componentes de bicicleta. Então é essencial ter curso, sim. Bacana? Sim, sem dúvida. É o Diego Umbimentel. Tabela de torque para raios de bike. Se a gente tem disponível para ele. Na verdade, tabela de torque para raios, que são a tensão dos raios, né? Você vai ter que procurar o fabricante do produto que você vai estar fazendo a manutenção. Se for Shimano, vai ter o manual técnico da Shimano. Se for, enfim. A marca que for o Visan, eles fornecem também a tabela de tensão dos raios. Você tem que procurar, então, juntamente com o fabricante, essa informação. É, a gente tem na aula de roda, a gente fala sobre todos esses aspectos de tensão, que é um ponto. É claro, é importante. Mas é um ponto de um contexto muito maior sobre montagem de roda. As ferramentas que se compram, os tensionadores, inclusive, eles vêm com tabela de torque, dependendo da medida do raio que você está utilizando. Mas tem que saber qual é a compatibilidade dos materiais que vão ser utilizados ali também, para se aplicar ou não o torque. Além do fabricante, você tem outras variáveis que vão influenciar diretamente na aplicação do torque, que nesse caso não seria torque, seria newtons metro, que seria quilogramas força. A unidade de medida para roda é diferente de parafusos convencionais. Beleza. Então, aqui o Adeilton Zampieri. Parece meu sobrenome. Desmontagem do movimento central de bike elétrica é permitido? Desmontagem de... Movimento central de bike elétrica. É, na verdade, você não vai desmontar, né? O fabricante já coloca aquele movimento central integrado ao motor. Então, aí é com o fabricante, né? Não tem desmontagem. E olhar a recomendação do fabricante. Acha mano mesmo no desmonto. Está integrado ao motor deles. É, e se desmontar também perde toda a garantia, todo o respaldo da marca em relação ao produto, né? Exatamente. Ao invés de se ajudar o cliente, você está prejudicando ele. Beleza. Caio Carnevale. Ele pergunta o seguinte. Olá, pessoal. Por favor, gostaria de saber para o próximo Aski Bike, quadros que originalmente vêm com o movimento central press fit, são compatíveis com o movimento central Rolotec 2? Na verdade, a compatibilidade aí, ela vai ser... Você tem que olhar o manual do fabricante, se ele permite, mas existem adaptadores que vão transformar o PF30, né? Que é o press fit 30 para o Rolotec 2, que é a rosca BSA, né? No caso, pode ser inglesa ou italiana. E BB30, a mesma coisa. Você vai pegar o adaptador, vai instalar no quadro e vai transformar para a rosca BSA italiana ou inglesa. É, um BB92 já não dá para fazer isso. Exato. Ele já vem em standard 24 milímetros. Exatamente. É, beleza. Bom, aqui o carlinhos.sousa, 94-69-95. Se tem o telefone do cara, ele deu aqui. Olá, estarei na turma de março realizando o meu sonho de ser mecânico profissional. Bom, muito obrigado. A gente dá nosso muito obrigado para você aí. Será muito bem-vindo, muito bem-recepcionado aqui na escola. É em BH ou São Paulo? Não falou, hein? Tanto faz, nas duas unidades vai ser bem recebido. BH vai ter pão de queijo. Olha o cara subornando isso que está recebendo. Isso não vale, pô. Não. Não vale, não vale. Vou ter que começar a dar pão de queijo aqui em São Paulo também. Bom, aqui Marcos Otávio. Quem já tem CNPJ? O curso completo é mais em conta? É, na verdade é o mesmo preço, tá? Mas isso aí você tem que olhar com a nossa equipe do comercial lá que eles vão saber te responder melhor. Mas não tem diferença não, ok? Mas eu acho que com CNPJ você tem custo-benefício. Exato. Você tem módulos que são específicos para PJ que uma pessoa física não vai ter a mesma acessibilidade a componentes junto com os distribuidores que uma pessoa física tem. Então, o PJ vai ter muito mais benefícios em relação à área comercial do negócio em si do que uma pessoa física. Mas de qualquer forma, reforço o que o Rodrigo falou, fala com o comercial da escola. Ateliê da ajuda.vendas. A manutenção ou troca de freehub? O que a gente recomenda? Vamos falar de uma marca que atualmente ela tem a manutenção do freehub dela, a Shimano. Nos cubos de 12 velocidades agora é recomendada a manutenção. Porém, nos outros cubos de 11 velocidades para baixo já não é recomendada a manutenção do freehub. E sim a sua troca. Outras várias marcas já é recomendada a manutenção do freehub. Então, isso aí você vai ter que olhar no manual da marca mesmo e o que ela recomenda. Aqui ele coloca outra pergunta. O cubo da minha roda traseira é Mavic Aquisirio. Aquisirio. Está travando quando pedala em alta velocidade? Esse cubo aí sim, ele tem manutenção e vai estar no manual da sua roda. Procura aí um profissional capacitado que ele vai te fazer a manutenção e verificar se é manutenção preventiva ou corretiva. Se está travando, talvez já está indo para a corretiva que é a mais cara. E se você é um profissional capacitado, no módulo da escola também a gente fala sobre o acesso às informações da Mavic, o login usuário para ter acesso às informações da Mavic que vão te dar autonomia de fazer essa manutenção aqui. Então, aqui você vai aprender a ler o manual e vai ter acesso às informações que vão te ajudar no seu dia a dia. Exato. Beleza. Rider 02. Tem curso gratuito? Sim, tem curso do Bike Connect, ele é totalmente gratuito no nosso site, porque ele é custeado pelo Bike Connect. Então, a empresa tem um grande interesse que as pessoas que utilizam o sistema façam melhor o aproveitamento dele e ela custeia o treinamento que a escola cede e dá para vocês aí sempre que tem turma disponível. Então, tem curso gratuito sim na escola. Gerson Linhares, comprei um cubo para a roda traseira, me espantei quando fui tirar a roda traseira e caiu um cassete. Na verdade, na hora de retirar a roda de alguns cubos, foi o que o Henrique falou aqui do DT Suisse, tem outros marcas também. Quando você tira o eixo, o cassete já fica solto da roda. Então, você tem que olhar o manual até mesmo na hora de tirar a roda. Pode ser também falta de manutenção. Você vai tirar, quando você soltar a roda do quadro, alguns cubos, você tem que soltar um parafuso para assim o cassete cair. Se tiver faltando, o cassete vai cair da mesma forma também. Então, seria falta de manutenção. Aí, cada caso é um caso, não dá para bater martelo em cima de um. Ele complementa a pergunta dele aqui pedindo para a gente dar alguma explicação. Para esse tipo de cubo sem rosca do cassete? Não, todos os cassetes têm rosca, velho. Depende da forma de montagem. Tanto os XD da X-RAM quanto os Shimano, eles têm rosca. Eles são travados no freehub. Sai o freehub inteiro do cubo, são peças diferentes. Leandro Alves, como faço para saber se uma peça é compatível com outra de outra marca? Diferente. Por exemplo, se o meu câmbio é compatível com o laser, vale um forte abraço. Valeu um forte abraço para todos da equipe da Escola Parque Tour. Na verdade, esse câmbio eu não conheço, mas você vai consultar o manual de compatibilidade das marcas e olhar se é compatível. Geralmente, as marcas não têm esse manual de compatibilidade. A marca A vai ter todos os grupos dela com a compatibilidade com essa marca e a marca B, todos os grupos e componentes com as marcas dele, com os equipamentos. É difícil ter uma marca que vai deixar ser compatível com a outra, funcionar da forma perfeita e se mesmo que funcione de certa forma perfeita, muitas vezes o que você vai perder é a garantia, tá? Então você tem que olhar o manual. Beleza. José Augusto de Deus. Os rolamentos da bike e das rodas. Aconselho é sacar o rolamento para lubrificar? Esse caso não seria para trocar o rolamento somente para uma manutenção? Na verdade, quando você saca o rolamento, você vai sacar para colocar um rolamento novo. Tem alguns fabricantes, inclusive a Sran tem o GXPD de cerâmica, que no manual fala sobre a lubrificação do rolamento, não de sacar o rolamento para lubrificá-lo, ok? Então você vai ter que olhar no manual do fabricante mesmo, mas geralmente sacou o rolamento, muitas vezes ele é danificado no processo e aí você tem que colocar um rolamento novo e não lubrificá-lo. Sim, beleza. José Arlen Camilo 15. E para eu recetar eles dos microajustes que eu fiz no AXIS, no Eagle AXIS? Você vai pedir para colocar da forma que veio de acordo com o... Fábrica. Da fábrica. Exatamente, histórico de fábrica lá. Vai ter essa opção, você aperta e ele vai colocar da forma que veio de fábrica. Sim, no aplicativo tem, na aula que a gente tem de sistemas eletrônicos da escola, a gente deixava isso de cima e embaixo, o aplicativo, parte física da barra, a gente tem esses grupos aqui na escola para mostrar e para o aluno fazer a prática deles, então vai ficar muito mais fácil o rendimento depois da aula. Beleza. Bruno, como trocar as pastilhas dos freios hidráulicos? Você vai afastar os pistões com a pastilha velha no local, retirar as pastilhas antigas, colocar as novas e instalar novamente na bike. Só lembrando que alguns procedimentos, o fabricante requisita que se faça a sangria do freio no ato da troca de pastilhas. E outros fabricantes não, então você vai ter que buscar a informação específica do produto que você está utilizando na sua bike para poder fazer o passo que o Rodrigo acabou de explicar para vocês. Isso aí. Beleza. Bom, o Kleber, qual a ferramenta para tirar movimento central do XTM8100 ou do MT800? Ixi. Bom, posso responder essa então. É BBT69, tá? Da Parque Tour chama BBT69, é uma ferramenta específica para esse movimento central, que ele é um pouquinho menor. Essa ferramenta você consegue comprar aí no Mercado Livre, em lojas especializadas de bike que revendam o Parque Tour. E aqui na escola também falando com o Nelson, caso você seja aluno, né? Beleza. Ivana Castro. Não é uma dúvida. Que bom. Mas bem que vocês poderiam ter uma escola móvel, assim poderiam ir a outros estados. Bom, vou responder essa pergunta sua. A gente... Todos os módulos da escola, eles são formatados de acordo com o que existe no mercado e como que a gente pode levar da forma mais rápida possível o retorno do investimento para o aluno que nos contrata para a sua capacitação. Fazer um módulo itinerante, um curso itinerante para ir na cidade da pessoa, é muito caro. E inviabiliza muitas vezes essa ação de ir até outra cidade para poder ministrar uma aula. Claro, de acordo com os produtos que tem no mercado. Então, a gente sair daqui e mobilizar toda a estrutura da escola, que não é pouca, é muita coisa, porque a gente valoriza muito a prática do aluno, o conhecimento teórico absurdamente valorizado também, mas seria muito difícil a gente pegar uma sala, por exemplo, com oito bancadas, colocar todas as oito bancadas dentro de uma vó ou de um caminhão, levar para uma cidade, montar toda uma sala de aula para um dia de aula. O custo disso fica absurdamente alto. Então, pensando no bem do nosso aluno, e claro, no bem financeiro dele, fica inviável, se tornaria inviável. E a gente tem o princípio do seguinte, a gente trabalha em parceria com nossos alunos. Parceria tem como, acho que, a descrição básica é, tem que ser bom para a gente e bom para vocês. E essa é a forma que a gente leva as coisas aqui na escola, tem que ser bom para os dois lados. A gente tem a escola simplesmente ganhar muito dinheiro, monetizar muito, e o aluno, depois da aula, ter pago e gasto que ele não poderia gastar naquela situação para fazer uma aula de capacitação e demorar, às vezes, anos para ter o retorno do investimento dele. Então, visando isso, a gente não consegue fazer essa sua sugestão de levar o módulo para outras cidades. Mas a gente está aberto também a sugestões, claro, muito bem-vindo a sua posicionada, a sua dúvida, a sua sugestão. É bom porque a gente consegue esclarecer algumas ações que a escola não toma para evitar desgastes para ambos os lados, tanto para o lado da escola, quanto para o lado do aluno. Tá bom? Moisés Fernando, posso usar a graxa branca para lubrificar a mola do queijo? Você vai usar a graxa recomendada pelo fabricante. Ok? Beleza. Alexandre Bezerra, quando a suspensão está bamba, tem jeito ou só trocando? É, quando ela está bamba, se for no sentido da parte de baixo dela, da lower legs balançando, depende desse jogo, é trocando só. Não tem como fazer nenhuma manutenção, não. Depende, né? Se o cara bebeu demais, a suspensão vai ficar bamba. É, vai ficar bamba também. Vai ficar bamba, né? Mas não tem jeito. Então, beleza. O Edton Viana, o que fazer quando a bike está estalando o quadro, principalmente as de carbono? Joga no lixo. Responde aí. Geralmente, joga no lixo não, gente. Aí também não. Na verdade, estalos na bicicleta é provocado por sujeira. Então, é desmontar, fazer toda a limpeza, depois a lubrificação das peças e substituição, se assim for necessário, e a montagem correta novamente. E geralmente, esses barulhos saem. Geralmente, mas se não sair, joga no lixo. Porque bike de carbono não dá reparo, né? Então, tchau, quadro, joga no lixo. Beleza. Carlos Alberto, para fazer ajuste do saque tem que ser feito com todo o equipamento, que eu consumo, costumo usar na bike, é, costumo usar na bike? Sim, com todos os equipamentos e acessórios, enfim, para fazer o saque correto. Isso é um passo que pouca gente faz. A gente bate muito nesse passo aqui nas aulas de suspensão da escola. O intuito do saque, eu acho que é uma coisa importante de se falar e de se fazer, é fazer com que o cliente tenha uma boa experiência com a bicicleta dele. O saque tem essa função. A gente leva, em média, 8 quilos a mais quando sai para pedalar, entre água, comida, remendo, câmeras e blá, blá, blá. Então, por isso que é importante fazer o saque com todo o equipamento que se usa, tá bom? Mas beleza. Gilberto Santos, qual curso precisa fazer para fazer a minha revisão geral na minha bike? Geralmente, em uma revisão, se não for entrar a parte hidráulica, né, de suspensão, choque, traseiro e freios, o iniciante intermediário e avançado já te dá uma grande noção para você conseguir fazer a revisão geral da sua bike. Porque esse termo, revisão geral, vai depender. Se for da bicicleta inteira, o que eu te recomendo é a formação profissional. Porque você vai abordar todos os... Vai ter aulas de todas as partes da bicicleta. E aí, sim, você vai conseguir trabalhar na bicicleta inteira. Ok? Beleza. O Silvio Moreira pergunta aqui se a gente tem curso noturno. Aqui em São Paulo, a gente tem curso noturno. As turmas são abertas aí de intervalo de tempo um pouco maior. Mas se você tem interesse, entre em contato com o comercial da escola, que o telefone vai estar aqui na tela, que é a Renata. E aí ela vai poder te colocar na lista de espera ou na lista que ela tem lá para gerenciar essa demanda de público noturno. Beleza? O Bike Is My Life pergunta o seguinte. É normal uma pequena folga no cassete e freehub? Pois quando pega o cassete e empurra para frente e para trás, tem pouco de folga, não é totalmente justo. É correto? É, sim. Você vai ter que... Na verdade, você vai ter que ter esse feeling aí, entender qual que é essa folga, entendeu? Talvez você vai pegar um componente igual e vai girar para frente e para trás para ver. Novo, né? Com a manutenção em dia. Porque isso é bem relativo. Mas, de repente, da folga, aí já é um erro. Enfim. Beleza. Bom, o Flávio Alves pergunta o seguinte aqui. Como saber quando a corrente está desgastada? Ah, isso é fácil. Na aula de iniciante, a gente fala sobre isso. Exatamente. Na aula de iniciante, tem algumas ferramentas do mercado. A Parquetur tem três modelos que ela mostra o desgaste de corrente. O desgaste da corrente. E aí, isso vai variar de acordo com a velocidade da bicicleta, né? Single. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze velocidades. De acordo com isso, com essa ferramenta, ela vai te indicar se a corrente já está desgastada ou não. Beleza. Muita gente acha pouco importante fazer o módulo de iniciante, mas é uma coisa que a gente ensina no módulo iniciante. Primeiro módulo da escola. Luciano Galdino, qual a melhor suspensão com trava em cima ou trava embaixo? Essa melhor suspensão, o que eu posso te dizer, é que vai depender do valor do investimento seu. E você aí vai, de acordo com se procurar um bom profissional, ele vai saber te orientar para qual suspensão, qual marca, na verdade, você deve comprar e utilizar. Acho que mais do que o preço, é a condição, o que você, de fato, vai fazer com o produto. Produto independente do que a gente está falando. A gente está falando de suspensão, beleza. Do que você vai fazer com a suspensão. Você vai ter, primeiro passo, saber qual é o melhor produto. Segundo passo, qual você pode comprar. E qual vai se adequar melhor à sua condição de compra, ao seu poder de compra e à condição que você vai usar. Aí você tem o melhor produto. Geralmente, quando um cliente chega na loja e pergunta isso, a gente pergunta qual o valor ele quer investir, quem vai utilizar a suspensão e aonde ela será utilizada. E com isso aí a gente já consegue direcionar para uma marca específica, ok? Beleza, é isso aí. Bom, terminamos as perguntas. Estamos acabando aqui mais uma edição do Aski Bike nessa terça-feira. Queria deixar aí o convite para você, novamente, para se inscrever no canal, marcar a opção aqui de notificação. E claro, se a gente não conseguiu responder suas perguntas hoje, fiquem à vontade, comente nosso vídeo, que semana que vem tem mais. Semana que vem a gente fala de novo de bike, talvez com o Alexandre, com o Nicolas, alguém mais de BH aqui em São Paulo fazendo um Aski Bike com a gente. Muito obrigado e até semana que vem. Até semana que vem, gente. Obrigadão.